Boa noite. O Brasil tem um contingente de crianças fora da escola. São mais de 3 milhões obrigadas a trabalhar para ajudar a família. Esse retrato cruel da infância roubada ganhou mais um componente. No Congresso, se discute uma lei para reduzir de 16 para 14 anos a idade para se iniciar legalmente a busca pela carreira profissional. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos discutir os esforços para a erradicação do trabalho infantil. E veja também outros assuntos importantes desta terça-feira. Governador de Goiás, Marconi Perillo, fala a CPI do Cachoeira e explica a venda da casa para o contraventor. A greve da educação na Bahia completa 63 dias e deixa mais de um milhão de alunos sem aula. Na série de reportagens sobre os 100 anos da Faculdade de Medicina da USP, vamos contar a história do pioneiro no transplante de coração. O Brasil produz a primeira vacina mundial contra parasitas, que poderá entrar no mercado em 4 anos. O milhão garante a implantação no país da tecnologia 4G, mais veloz e com maior capacidade de armazenamento para internet e celular. A FMI garante que o euro estará em sérios apuros se não houver uma solução para a crise em 3 meses. Na nossa bancada, temos hoje a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemencha, e o professor de Economia da PUC, Antônio Corrêa de Lacerda. Neste momento, mais de 3 bilhões de crianças brasileiras estão trabalhando em vez de estudar e brincar. E o número pode aumentar ainda mais. O Congresso Nacional analisa uma emenda constitucional que diminuiria a idade mínima para trabalhar de 16 para 14 anos. Os acordes ensaiados nem sempre foram rotina. Até os 8 anos, as mãos dele não dedilhavam a flauta. Aos 13 anos, o menino sabe que trabalho não deve ser palavra aprendida na infância. Porque é ruim, prejudica a saúde dela, prejudica, perde o tempo, prejudica o estudo. Ele e outras 140 crianças deixaram o trabalho para trás. Hoje, são atendidas pela ONG OIAEU, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Aqui, formam uma orquestra. Tem aulas de arte, reforço escolar, mais que isso. Elas tendo sonhos, elas querendo estudar, pensando numa profissão que ela vai ter no futuro, isso vai fazer com que elas não permaneçam na situação de trabalho infantil. As crianças da orquestra são exemplos ainda raros. Em todo o mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 215 milhões de meninos e meninas trabalham. No Brasil, são mais de 3 milhões e 400 mil. Já foi pior. Há 12 anos, eram quase 4 milhões de crianças trabalhando no país. Mas ainda falta muito para zerar essa conta. Uma questão de justiça social e uma questão de direitos humanos. No dia de combate ao trabalho infantil, centenas de pessoas se reuniram em vários pontos do Estado de São Paulo para protestar contra a proposta de emenda constitucional que prevê a redução da idade mínima para trabalhar, de 16 para 14 anos. A emenda aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Isto é um absurdo, né? Isto retrata um desrespeito à Constituição Federal brasileira e um desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais velho de sete irmãos, Bruno precisava dar exemplo. Trabalhou nas ruas até descobrir o direito de brincar e estudar aos 12 anos. Hoje tem emprego, sonhos e consciência de que trabalho não é brincadeira de criança. Tudo tem um tempo certo, né? E eu acho que nenhuma criança merece ficar trabalhando na rua. Professor, economistas gostam de falar de leis que incentivam determinados aspectos, né? Quando você tem uma mudança importante como essa que é a proposta da diminuição de 16 para 14 na lei de aprendizagem aí, na lei do aprendiz. O senhor acha que se houver aprovação dessa lei no Congresso Nacional, seguramente haverá um aumento de pessoas menores de 15 anos trabalhando? Certamente, né? Porque você vai antecipar o ingresso no mercado de trabalho e um ingresso por ser precoce, a pessoa entra despreparada, né? Então, a questão da produtividade para o país e para a pessoa é muito ruim, porque não adianta ela entrar precocemente no mercado de trabalho se ela não teve uma educação adequada, se ela não teve tempo de se preparar e mesmo viver mais adequadamente a sua juventude, a sua adolescência. Eu diria até que no limite compensaria muito mais você pagar para essa criança estudar do que colocá-la mais cedo no mercado. Bom, isso já é feito com os programas de transferência de renda do tipo Bolsa Família em que a criança, a família para receber o benefício, a criança tem que estar estudando com vacina em dia, etc e tal. Agora, quando eu viajei pelo Nordeste aqui para uma série de reportagens na TV Cultura a respeito desse assunto, eu notei muito que existe uma questão cultural também. Bem, apesar de as mães muitas vezes reconhecerem que é importante que o filho estude, há uma valorização maior do trabalho do que do estudo no país ainda. Bom, então, e eu que também queria dizer, de fato, isso acontece, esse projeto é preocupante sim, baixar a idade, criar a cultura de que com 14 anos, no final do ensino médio, acho que seja possível entrar no mercado de trabalho, criaria o quadro futuro que já foi apontado aqui, quer dizer, de não qualificar a mão de obra. A gente precisa de uma mão de obra qualificada no país e não de uma mão de obra massiva, de crianças, absurdo. Agora, mais do que isso, o grande problema aqui é a informalidade da terceirização. Quer dizer, muitas crianças estão trabalhando no trabalho terceirizado, absolutamente informal, sem registro nenhum. E depois, esses programas de auxílio, de fomento, quer dizer, tudo bem, exigem alguma comprovação da criança na escola, mas o contrário não é verdadeiro. Quer dizer, não exige comprovação de que a criança não esteja trabalhando. Então, ainda tem muitas, sim, famílias que recebem o Bolsa Família e que têm crianças trabalhando. Então, precisa haver uma maior fiscalização, um maior incentivo para que essas crianças não trabalhem, para aquelas que recebem benefício. E muito cuidado com essa terceirização que está realmente tomando conta do mercado de trabalho. O Ministério Público cobra 40 milhões de reais do governo do Estado por ação na Cracolândia. Segundo os promotores, a operação policial iniciada em janeiro violou os direitos humanos e trouxe prejuízo para toda a sociedade. O consumo de drogas a céu aberto, em plena luz do dia, é cena comum há muitos anos na chamada Cracolândia, na região central da cidade. Algumas ruas eram tomadas pelos dependentes, reunidos em grandes grupos para fumar crack. Os traficantes agiam ali mesmo. As ações policiais apenas dispersavam a multidão, que voltava a se reunir horas depois. Em janeiro deste ano, a Polícia Militar intensificou a operação Centro Legal, com a ocupação de ruas e a abordagem dos dependentes. Enquanto isso, a Prefeitura demoliu imóveis, antes usados como locais de consumo de drogas. Segundo a Polícia, a intenção era quebrar a logística do tráfico, para facilitar as prisões e o tratamento dos dependentes. Eles migraram para outros pontos do centro da cidade e até para bairros vizinhos. Em grupos menores, o consumo de drogas continuou. O Ministério Público alega que a operação não produziu resultados, não havia estrutura para tratar os viciados e não houve melhora da segurança. A operação promoveu ações violentas e truculentas, com graves violações dos direitos humanos e ofensa a direitos fundamentais dos cidadãos. A operação sinalizou para a população paulistana, que dependentes químicos pobres em situação de rua são inimigos do poder público. Segundo os promotores, em janeiro e fevereiro deste ano, a operação apreendeu 503 gramas de crack e 1,7 kg de cocaína. No mesmo período do ano passado, sem a operação, as apreensões foram muito maiores, 6 kg de crack e 19 de cocaína. Caso o Ministério Público vença a ação na Justiça, os 40 milhões de reais de indenização deverão ser enviados a um fundo estadual. Dependentes que tiverem direitos afetados pela operação poderão receber parte da multa. Em nota, a Secretaria da Justiça do Governo do Estado informou que ainda não tomou conhecimento da ação, mas alegou que a operação conjunta com a Prefeitura vem atingindo, sim, os objetivos. Segundo a Secretaria, 660 dependentes foram internados voluntariamente, 121 foragidos da Justiça foram capturados e 462 traficantes presos. A ação do Ministério Público será contestada pela Procuradoria-Geral do Estado. Bom, pelo menos um fato novo aconteceu desde que essa operação começou. Foi inaugurado, pertinho ali da Cracolândia, ali no bairro do Bom Retiro, um CAPS, um lugar para que se tratem os dependentes químicos. Ainda assim, na sua opinião, Aline, isso é pouco para caracterizar uma operação como essa, não tendo um caráter que o Ministério Público coloca como sendo até um pouco higienista? Pois é, eu acho que a gente vendo essas imagens e lembrando de todo esse debate no passado, quando isso aconteceu, quando essa retirada compulsória aconteceu, realmente chocava, porque parece que a mesma coisa é feita com os moradores de rua, com os viciados em crack, quer dizer, antes de receberem um tratamento, antes de se cuidar do problema pela raiz, como um problema social, um problema que precisa ser abordado a longo prazo, se retiram, retira, destrói o edifício, quer dizer, então você tinha uma concentração de pessoas ali que facilitava a apreensão da droga, facilitaria até mesmo o tratamento dessas pessoas, tinham prédios abandonados que elas mesmas ocupavam, horas, destrói esse prédio para colocar em lugar nenhum, quer dizer, para tirar compulsoriamente e não conseguir um tratamento. Então, essa atitude compulsória de tirar da rua está sendo feita em várias frentes, não é só com viciados, e eu acho isso extremamente preocupante, sim. O número de apreensões da própria droga caiu em relação ao ano passado, quando, como a própria lei diz, o local era mais concentrado. Agora, mesmo naquela época, a apreensão foi de 6 quilos, é pouco ainda, não me parece que nenhum tipo de grande apreensão tenha sido feita a tal ponto de fazer com que o crack circule menos na cidade. É, o que provavelmente você fez foi dispersar, sem resolver efetivamente o problema, o que acabou refletindo no que você consegue aprender. Agora, nós precisamos enfrentar esses problemas efetivamente, e não simplesmente criar um processo de expulsão, de, vamos dizer, de espalhamento do problema para a cidade, que isso não é solução. O governo do estado anunciou hoje medidas para combater a onda de arrastões em bares e restaurantes da cidade de São Paulo. Só este ano, 17 bares e restaurantes sofreram arrastão na cidade de São Paulo. Os ladrões costumam ser rápidos. Em menos de 5 minutos, levam todos os objetos de valor dos clientes. Procuro não sair com nada de valor, com dinheiro. Tem até a brincadeira da carteira do ladrão e a carteira que você deixa meio escondida. Infelizmente, é isso, né? O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou um pacote de medidas para combater os arrastões nos restaurantes da capital. O pacote prevê reforço policial nas ruas em datas comemorativas, como hoje, Dia dos Namorados. E como os ladrões costumam roubar joias e aparelhos eletrônicos, o governo prometeu apertar o cerco contra os receptadores de produtos roubados. O pacote anti-arrastão também inclui as medidas que os restaurantes devem tomar por conta própria para se proteger. Iluminar fortemente a entrada dos restaurantes, ser bem iluminado, um local bem visível, extensivo, bem iluminado. Então, tem várias medidas de prevenção primária, o botão de alarme, de pânico. Há oito anos, o empresário Edson de Fonzo paga a segurança privada. Os seguranças ficam à paisana, manobristas na porta. Até o visual do restaurante foi pensado para evitar assaltos. Nada de cortinas nas janelas. Mas ele espera que o Estado também faça a sua parte. O que precisa é intensificar a passagem diante dos restaurantes das regiões, onde há um grande número de restaurantes, das viaturas policiais. Esse consultor em segurança dá algumas orientações aos clientes. Infelizmente, a gente tem que recomendar às pessoas que não se vá ao restaurante com joias caras, que não se vá com relógios caros, evite estar com tablets, evite estar com smartphones muito caros. Não tenta negociar, entrega o que ele pediu e torce, na verdade, para ele ir embora o mais rápido possível, para que não aconteça nada com você. O Jornal Folha de São Paulo trouxe hoje um levantamento mostrando que mais de 40% dos casos de arrastão que aconteceram recentemente estavam bem próximos de um aparato policial, uma base da polícia, delegacia. É uma questão de localizar mesmo o policiamento, na opinião de vocês, para o alvo que está sendo o alvo do momento, como é o caso dos restaurantes? Veja, eu não sei que impressão vocês têm, mas ouvindo aqui as recomendações, eu fico indignada. Eu acho cúmulo alguém conseguir chegar para uma entrevista e dar esse tipo de recomendação. Quer dizer que agora a gente não pode sair de casa com telefone, com um aparelho, não pode ir em restaurante, não pode viver normalmente porque a polícia não faz o trabalho dela? Então, a gente tem que assumir a postura de se prevenir para não ser assaltado? Eu acho isso cúmulo, eu acho realmente descabido esse tipo de... Acho que realmente a polícia tem que assumir uma função e precisa haver, por outro lado, uma política social de combate à pobreza, incêndo à inclusão e tudo isso, que é a raiz do problema. E a gente precisa efetivamente ter policiamento. Você lembrou bem que, em muitos casos, o restaurante de assaltado fica próximo de uma base policial. E a pergunta é onde é que estavam esses policiais. Essa questão que o governador lembrou que os restaurantes devem melhorar a iluminação, eu acho que isso pode ser até um ponto, mas não é o mais relevante. Não, mas hoje é dar recomendação para o restaurante. Hoje, no dia do namorado, aquele crime intimista, então, vai ficar um negócio horroroso. Professores da Bahia decidem manter a greve iniciada há 63 dias nas escolas da rede pública. A decisão de continuar a greve foi tomada durante concentração em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Os professores querem 22% de reajuste pagos integralmente este ano. Mas o governo baiano oferece o pagamento em parcelas até o ano que vem. E a proposta exclui os aposentados. Mais de um milhão de alunos estão sem aulas e com o semestre letivo comprometido. Este ano só houve 37 dias de atividades na rede pública do Estado. O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia falou sobre o impasse. O governo fez uma proposta, foi rejeitado. Nós agora fizemos uma conta proposta para o governo, está sendo protocolada hoje. No sentido de que o governo teria que revogar uma lei e garantir o parcelamento do que nos deve 22,22 dentro do ano, enquanto as leis são necessárias. Em nota oficial, a Secretaria de Educação da Bahia diz que lamenta a decisão dos professores de manter a greve. A proposta feita pelo governo, segundo a nota, é baseada na capacidade financeira do Estado, que não tem recursos no orçamento para conceder o percentual reivindicado pelos professores. Segundo o governo baiano, a greve prejudica principalmente os alunos do terceiro ano do ensino médio, que este ano farão a prova do Enem e os vestibulares. Professor, existe na opinião do senhor uma relação entre quanto ganha um professor e a qualidade da educação? Porque muito se fala a respeito desse assunto e, obviamente, o professor tem que ganhar bem, porque tem que voltar a ser uma profissão valorizada no país, para que você atraia cada vez mais quadros capacitados para ensinar as futuras gerações. Agora, se aumentar o salário desses professores, no dia seguinte, aumenta a qualidade da educação? É, aumenta. A gente pode dizer o seguinte, quer dizer, todos os estudos sérios que existem sobre o problema, existe uma correlação positiva muito forte entre a remuneração do professor e qualidade de ensino. Se a gente quisesse inverter um pouco esse problema, para a gente ver a dimensão do problema, seria nós imaginarmos, nós profissionais, com um salário que recebe esses professores. Quer dizer, provavelmente nós estaríamos estourados, lembrando que o professor trabalha muito mais, porque ele tem que preparar a aula, ele tem que corrigir depois. Então, essa questão do salário, para efetivamente, salário de professor, para efetivamente a educação no Brasil ser uma prioridade, passa pela remuneração adequada do professor, para que ele possa efetivamente se dedicar, para que ele possa se aperfeiçoar no seu ofício e transmitir melhor. E também para, como você lembrou mesmo, atrairmos pessoas de qualidade para essa função. Porque com salários que são pagos hoje, é provavelmente ou a pessoa é um abnegado, que não vê a questão financeira e toma aquilo como uma missão, quase que um sacerdócio, ou então nós vamos ter sempre as pessoas menos qualificadas desempenhando essa função. Agora, Aline, não é justo penalizar as crianças e os adolescentes que estão sem aula? Porque 63 dias sem aula, quem acaba sendo penalizado, embora não tenha nada a ver com isso, são os alunos. Olha, é difícil mesmo. Mas que outro instrumento a classe teria para reivindicar essa melhora salarial, essa reposição que vem de anos, anos de perdas salariais. Não é um ajuste, é uma reposição que comece a recolocar o professor no nível de salário que possibilite o sustento da atividade. Então, no longo prazo, a criança ganha, se essa greve surtiu o efeito que se tem como objetivo. Mas, e eu acho importante lembrar isso, que se a criança está perdendo, não é por culpa da greve. É de uma conjuntura, de uma situação que levou os professores a adotar esse recurso, que deve ser sempre, sim, um recurso último, não tem que se lançar a mão da greve, sim, de imediato, como o primeiro recurso, mas um recurso diante da impossibilidade de achar outra solução. Infelizmente, sim, de imediato são prejudicados, mas a ideia é que a longo prazo... Agora, Aline, Ricardo... Só um momento, Aline Torres lembra aqui no Twitter que o dia que o professor ganhar o que um juiz e um médico, duas classes de profissionais que também são remunerados pelo Estado, aí sim teremos um país mais saudável e justo. E chama a atenção, eu levantei aqui, 17 estados não pagam o piso de R$ 1.451,00, que foi determinado pelo próprio Ministério da Educação. É, então você vê uma situação caótica, né? E a sociedade, os estudantes são prejudicados, mas é bom lembrar que nós, sociedade, somos coniventes com esse quadro, né? Porque nós nunca fizemos nada para mudar esse quadro de deterioração da qualidade do ensino público e má remuneração do professor. Eu acho que somos coniventes mesmo, desculpa, inclusive nas escolas particulares. Os pais não sabem quantos que os professores recebem. A seguir, governador Marconi Perillo se defende na CPI do Cachoeira. E mais, o doutor Zerbini, pioneiro no transplante de coração, na série sobre os 100 anos da Faculdade de Medicina, da USP. Legenda Adriana Zanotto